Vou retomar um pouco a pergunta da Renê sobre a Petrobras, porque o governo parece não saber direito o que ele espera dessa empresa. Na campanha, o presidente dizia que privatizaria muitas coisas, mas que não mexeria na Petrobras. De uns tempos para cá, voltou a falar em privatizar a empresa. O ministro Paulo Guedes, recentemente, disse que em 30 anos a Petrobras não vai valer mais nada, porque vai mudar a fonte, a matriz energética e o petróleo vai ficar lá embaixo da terra com uma lápide de monopólio estatal em cima. Afinal, o que o governo espera dessa empresa e o que esse monte de declaração, muitas vezes desencontrada, acaba atrapalhando uma empresa que tem as características que você mesmo já disse, é uma empresa que tem ações em Bolsa, que tem acionistas, etc. Bom, o que eu acho importante aqui é o seguinte, eu uso muito essa frase, a idade da pedra não acabou por falta de pedra e a idade do petróleo não vai acabar, a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, porque nós vamos continuar usando petróleo. Então, eu acho que a Petrobras, com as reservas que tem, é uma empresa que tem muito valor, inclusive para além desse prazo que você fez referência. Eu não, ministro. Pois é, não, eu digo, é fundamental para uma companhia que é listada, que tem um plano estratégico, que ela acabou de apresentar, de que ela siga isso. De novo, eu acho que aqui a gente, o Brasil, de alguma maneira, precisa, e no nosso futuro vai ser muito importante, que a gente tenha um respeito muito grande pelo mercado de capitais. O mercado de capitais tem, assim, milhões de pessoas investindo suas economias, com uma perspectiva de investir numa companhia que tem previsibilidade, que tem uma boa governança, que tem uma estratégia, você escolhe aquela que você quer. E a Petrobras sempre foi uma grande empresa nesse sentido. Ela tem reservas extraordinárias, é uma companhia que tem, assim, uma gestão, assim, muito profissionalizada. As pessoas falam de estatais, às vezes, com algum desdém, essas empresas estatais, a maior parte delas tem pessoas que foram, são contratadas por concurso público, acabam se desenvolvendo fortemente da companhia. Então, são áreas de excelência. Nós não descobrimos muita coisa, assim, a coisa do pré-sal, que é a companhia pioneira, porque tem qualificações muito grandes do seu pessoal. Então, eu acho, assim, é uma das maiores companhias nossas, a gente, de alguma maneira, tem que dar um crédito importante ao que eles são capazes de fazer. Acho que eles são sensíveis aos problemas que o governo está colocando aqui, e eu acho que eles vão endereçar soluções. Mas o fundamental é de que a gente não se descolhe, como eu falei assim, de mercado, que a gente não se descolhe de boa governança, de que a gente preserve as capacitações que essa companhia desenvolveu. Acho que agora são quase 60, 70 anos. E acha que é viável privatizar? Eu acho que nesse governo, com certeza não. É óbvio que é possível privatizar. A maior parte das petrolerias do mundo são privadas. Só que você tem que fazer, tal como nós levamos quase 5 anos na Eletrobras, você tem que fazer um projeto.